Oi meninas e meninas! Oi! Eu tô aqui com a Sara! Oi! Eu tô aqui com a Rebeca! Oi! E hoje a gente tá aqui com Guilherme, Agatha e Maria! E hoje a gente vai brincar de pique e pega! E no final vai ter que pagar prenda! Gente, eu vou rir pra dedão! Quem vai pagar prenda? Vai ter que dançar tchutchuê todo mundo! Tchutchuê! Tchutchuê! É a dança de pique e pega! É a dança de pique e pega! Então tá com Guilherme! A dança se derramara. Nah! Tchutchuê! 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 Ele não veio atrás de mim em um segundo Só que sempre quando ele chega Quem não tá de licença? Eu não tô de licença Eu tô de licença Eu tô de licença E não vale licença Não vale licença, um, dois, três e pica e pega Vai, pulando de um pé só Corre! Corre! Mais uma! Mais uma, gente! Caraca, gente! Muito bom, amigo Agora o cachorro vai ficar correndo atrás de vocês Eita, caraca! Eita, caraca! Eita, caraca! Obrigado.